É por uma iniciativa do próprio Conselho Municipal do Idoso, ou até as pessoas que querem, que têm um imposto a pagar, ele tem um campo lá onde ele indica que aquele dinheiro que ele vai pagar, um porcentual desse dinheiro vá para o fundo do idoso. E com isso, o município repassa para as entidades que cuidam de idosos. Isso aí acontece já com as crianças, viu? Então, também agora atendendo aos idosos. Então, a gente está finalizando lá o negócio do imposto de renda, né? Então, é uma oportunidade boa de a gente falar isso aí, que normalmente quem tem que pagar são os últimos a fazer a sua declaração do imposto de renda. Então, qualquer dinheirinho que você coloque, esse perdocentual vai para a entidade, vai para a entidade, vai para o fundo e no fundo, através da prefeitura, vem para a entidade e vai ajudar muito no dia a dia nosso, as nossas dificuldades, para dar uma melhor qualidade de vida.